Sei que essa saudade me devora Sozinha sem você não tem saída Te peço meu amor que volte agora Preciso de você na minha vida Sei que essa saudade me devora Sozinha sem você não tem saída Te peço meu amor que volte agora Preciso de você na minha vida Sei que essa saudade me devora Sozinha sem você não tem saída Te peço meu amor que volte agora Preciso de você na minha vida Quem dera eu estar contigo amor Quem dera eu seguir teus passos Queria eu você comigo amor Pra me perder todo em seus braços Quem dera eu estar contigo amor Quem dera eu seguir teus passos Queria eu você comigo amor Pra me perder todo em seus braços Sei que essa saudade me devora Sozinha sem você não tem saída Te peço meu amor que volte agora Preciso de você na minha vida Quem dera eu seguir teus passos Quem dera eu seguir teus passos Queria eu seguir teus passos Queria eu seguir teus passos Queria eu você comigo amor Pra me perder todo em seus braços Quem dera eu seguir teus passos Quem dera eu estar contigo amor Quem dera eu seguir teus passos Queria eu você comigo amor Queria eu seguir teus passos Quem dera eu seguir teus passos Quem dera eu seguir teus passos Quem dero eu seguir teus passos Queria eu seguir teus passos Ou vá eu seguir teus passos Queria eu seguir teus passos Eu chiaramente sorte que não teus passos Em último eu angles Olhos no espelho, jeito no cabelo me chama de amor Quase passo mal quando deita com seu jeito sensual Me cobre de beijos e me faz feliz Ai meu Deus é tudo que eu sempre quis Não sei se é loucura ou se é ilusão Só sei que ela é dona do meu coração Ela é tudo, tudo pra mim Me faz viajar, me faz perguntar Dos pés da cabeça eu vou me entregar Sabe mulher, eu amo te amar Ela é tudo, tudo pra mim Me faz viajar, me faz perguntar Dos pés da cabeça eu vou me entregar Sabe mulher, eu amo te amar Olhos no espelho, jeito no cabelo me chama de amor Quase passo mal quando deita com seu jeito sensual Me cobre de beijos e me faz feliz Ai meu Deus é tudo que eu sempre quis Não sei se é loucura ou se é ilusão Só sei se é loucura ou se é ilusão Só sei que ela é dona do meu coração Ela é tudo, tudo pra mim Me faz viajar, me faz meditar Dos pés da cabeça eu vou me entregar Sabe mulher, eu amo te amar Sabe mulher, eu amo te amar Ela é tudo, tudo pra mim Ela é tudo, tudo pra mim Me faz viajar, me faz levitar O dia amanheceu em minha cama Te procuro outra vez Pra repetir o que a noite a gente fez Ainda com o gosto do teu beijo E o teu cheiro em meu lençol Abro os olhos, vejo, estou só Viajo em pensamentos, tento encontrar teu ser Tudo que vejo em minha volta faz lembrar você O dia vai sumindo, a noite vem caindo, vou te encontrar E espera com um sorriso pronta pra me amar Quando a luz do nosso quarto apaga O cheiro do teu corpo exala Invade, cobre de desejo Aí eu quero mais que um beijo O nosso amor é sempre assim Procuro a você, você e a mim Chamo por você e acende a chama Isso são coisas de quem ama Quando a luz do nosso quarto apaga O cheiro do teu corpo exala Invade, cobre de desejo Aí eu quero mais que um beijo O nosso amor é sempre assim Procuro a você, você e a mim Chamo por você e acende a chama Isso são coisas de quem ama O que a gente fez? O dia amanheceu em minha cama Te procuro outra vez Pra repetir o que a noite a gente fez Ainda com o gosto do teu beijo O teu cheiro em meu lençol Abro os olhos, vejo, estou só Quando a luz do nosso quarto apaga O cheiro do teu corpo exala Invade, cobre de desejo Aí eu quero mais que um beijo O nosso amor é sempre assim Procuro a você, você e a mim Chamo por você e acende a chama Isso são coisas de quem ama Quando a luz do nosso quarto apaga O cheiro do teu corpo exala Invade, cobre de desejo Aí eu quero mais que um beijo O nosso amor é sempre assim Procuro a você, você e a mim Chamo por você e acende a chama Isso são coisas de quem ama Quando a luz do nosso quarto apaga O cheiro do teu corpo exala Invade, cobre de desejo Aí eu quero mais que um beijo O nosso amor é sempre assim É sempre assim, você e a mim Você continua brincando com meu coração Fazendo um jogo de amor Com essa paixão Me olha com um jeito louco E põe meu peito no sufoco Eu só queria o teu carinho E um toque de suas mãos Você continua brincando com meu coração Você continua brincando com meu coração Fazendo um jogo de amor Com essa paixão Me olha com um jeito louco E põe meu peito no sufoco Eu só queria o teu carinho E um toque de suas mãos Por que você não vem? Se esse amor é teu, e de mais ninguém Por que você não vem, por que não vem, por que você não vem Se esse amor é teu, e de mais ninguém Pensa em mim Me olha com jeito louco, e põe meu peito no sufoco Eu só queria um teu carinho e um toque de suas mãos Por que você não vem, por que não vem, por que você não vem Se esse amor é teu, e de mais ninguém Por que você não vem, por que não vem, por que você não vem Se esse amor é teu, e de mais ninguém Por que você não vem, por que não vem, por que você não vem Por que você não vem, por que você não vem, por que você não vem Se esse amor é teu, e de mais ninguém E você continua brincando com meu coração Queria tanto ver nos olhos seus, saudades vivas ao lembrar dos meus Das nossas vidas Me engano um pouco, quero acreditar Que o mundo existe só pra contemplar o nosso amor Sei que na verdade, nossa história terminou São páginas de felicidade que você riscou Como pode amar assim, se não sei tirar você da minha vida Você chegou, ficou em mim Como posso enganar meu coração, se estou inteira em tuas mãos Não tem saída Queria tanto ver nos olhos seus, saudades vivas ao lembrar dos meus Nas nossas vidas, nas nossas vidas Me engano um pouco, quero acreditar Que o mundo existe só pra contemplar o nosso amor Sei que na verdade, nossa história terminou São páginas de felicidade que você riscou Como pode amar assim, se não sei lá Não sei tirar você da minha vida Você chegou, ficou em mim Ficou em mim Como posso enganar meu coração, se estou inteira em tuas mãos Não tem saída Que design Como pode amar assim, se não sei lá Como pode amar assim, se não sei tirar você da minha vida Você chegou, ficou em mim Ficou em mim Como posso enganar meu coração, se estou inteira em tuas mãos Não tem saída Não tem saída Como pode amar assim, se não sei tirar você da minha vida Você chegou, ficou em mim Ficou em mim Como posso enganar meu coração, se não sei lá Tem um novo caso de amor Com alguém que não liga pra mim Já não sei mais que eu sou Se isso é bom ou ruim Toco uma canção no rádio de amor Só pra você ouvir Meu coração por você se apaixonou Num amor que não tem fim Toco uma canção no rádio de amor Toco uma canção no rádio de amor Quanto tempo faz que eu estou aqui Sozinha esperar por você que não vem Sozinha esperar por você que não vem Volta pra mim Quanto tempo faz que eu estou aqui Sozinha esperar por você que não vem Volta pra mim Design Toco uma canção no rádio de amor Só pra você ouvir Meu coração por você se apaixonou Num amor que não tem fim Toco uma canção no rádio de amor 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 Eu já conheço essa cara, o que foi que aconteceu? Não me diz que não é nada, pois teu olhar já respondeu. Se eu sou o seu problema, não esconde e diz pra mim. Por favor, não faça a cena, a incerteza me deixa tão ruim. Fala comigo, abre o teu coração, pois na verdade a sinceridade é tudo pra mim. Fui teu amante, fui teu amor. E hoje um amigo, apenas amigo, chegamos ao fim desse nosso amor. Me deixe chorar, me deixe sofrer, acabo de te perder. Me deixe chorar, me deixe sofrer, eu tenho que te esquecer. Me deixe chorar, me deixe sofrer, acabo de te perder. Me deixe chorar, me deixe sofrer, eu tenho que te esquecer. Se eu sou o seu problema, não esconde e diz pra mim. Por favor, não faça a cena, a incerteza me deixa tão ruim. Fala comigo, abre o teu coração, pois na verdade a sinceridade é tudo pra mim. Fui teu amante, fui teu amor. E hoje um abrigo, apenas amigo, chegamos ao fim desse nosso amor. Me deixe chorar, me deixe sofrer, acabo de te perder. Me deixe chorar, me deixe sofrer, eu tenho que te esquecer Me deixe chorar, me deixe sofrer, acabo de te perder Me deixe chorar, me deixe sofrer, eu tenho que te esquecer Me deixe chorar, me deixe sofrer, acabo de te perder Me deixe chorar, me deixe sofrer Eu tenho que te esquecer Me deixe chorar, me deixe sofrer Acabo de te perder Me deixe chorar, me deixe sofrer Eu tenho que te esquecer Me deixe chorar, me deixe sofrer Acabo de te perder Me deixe chorar, me deixe sofrer Eu tenho que te esquecer Me deixe chorar, me deixe sofrer Acabo de te perder Sou um barco nesse mar de solidão A deriva sobre as ondas do amor Se o vento me soprar uma paixão Pode me levar que eu, que eu vou Eu preciso de alguém pra ser feliz Um amante, um amor, é tudo que eu quis Não vou ficar mais sozinha Estou querendo alguém, alguém em meu caminho Se ouvir uma voz na multidão Sou eu gritando por você Por você, meu coração Não vou ficar mais sozinha Estou querendo alguém, alguém em meu caminho Se ouvir uma voz na multidão Sou eu gritando por você Por você, meu coração Sou um barco nesse mar de solidão A deriva sobre as ondas do amor Se o vento me soprar uma paixão Pode me levar que eu vou Eu preciso de alguém pra ser feliz Um amante, um amor, é tudo que eu quis Não vou ficar mais sozinha Estou querendo alguém, alguém em meu caminho Se ouvir uma voz na multidão 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 Não vou ficar mais sozinha Estou querendo alguém, alguém em meu caminho Se ouvir uma voz na multidão Sou eu gritando por você Por você, meu coração Me desai Não vou ficar mais sozinha Estou querendo alguém, alguém em meu caminho Se ouvir uma voz na multidão Se ouvir uma voz na multidão Por você, meu coração Não vou ficar mais sozinha Sim, não vou ficar mais sozinha Estou querendo alguém, alguém em meu caminho Se ouvir uma voz na multidão Se ouvir uma voz na multidão Não vou ficar mais sozinha Se ouvir uma voz na multidão Se eu chego tarde, você faz beicinho E chora baixinho, dizendo que te magoei Você é meu sol, minha água, é meu vinho E qualquer caminho, me traz de volta a você Se eu chego tarde, você faz beicinho E chora baixinho, dizendo que te magoei Você é meu sol, minha água, é meu vinho E qualquer caminho, me traz de volta a você Não fique assim, pra que sofrer? Se dedico a minha vida inteira a amar você Não fique assim, pra que chorar? Já morri, eu nasci da cinza só pra te amar Não fique assim, pra que sofrer? Se dedico a minha vida inteira a amar você Não fique assim, pra que chorar? Já morri, eu nasci da cinza só pra te amar Se eu chego tarde, você faz beicinho E chora baixinho, dizendo que te magoei E chora baixinho, dizendo que te magoei Te magoei Você é meu sol, minha água, é meu vinho E qualquer caminho, me traz de volta a você Não fique assim, pra que sofrer? Se dedico a minha vida inteira a amar você Não fique assim, pra que chorar? Já morri, eu nasci da cinza só pra te amar Não fique assim, pra que sofrer? Se dedico a minha vida inteira a amar você Não fique assim, pra que chorar? Já morri, eu nasci da cinza só pra te amar Não fique assim, pra que sofrer? Se dedico a minha vida inteira a amar você Não fique assim, pra que chorar? Não fique assim, pra que sofrer? De você, de você, você é O meu céu, o meu paraíso Tudo aquilo que preciso Pra ser uma mulher feliz Você é Você é Você é O meu amor de verdade A minha felicidade Só depende de você De você Você é Você é O meu céu, o meu paraíso Tudo aquilo que preciso Pra ser uma mulher feliz Pra ser uma mulher feliz Eu estarei perdida É preferível morrer Pois não vivo sem você Eu sem você Meu amor Meu amor Meu amor Oh, meu amor Eu não vivo Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Meu amor Meu amor Eu não vivo sem você 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 Meu amor Meu amor Meu amor é você, se esse amor algum dia eu perder, não sei o que farei, sem você, minha vida não terá sentido, sem você eu estarei perdida, é preferível morrer, pois não vivo sem você, meu amor, eu não vivo sem você, meu amor, eu não vivo sem você, meu amor O dia amanheceu em minha cama Te procuro outra vez Pra repetir o que a noite a gente fez Ainda com o gosto do teu beijo E o teu cheiro em meu lençol Abro os olhos, vejo estou só Viajo em pensamentos, tento encontrar teu ser Tudo que vejo em minha volta faz lembrar você O dia vai sumindo, a noite vem caindo Vou te encontrar e espera com sorriso pronta pra me amar Quando a luz do nosso quarto apaga O cheiro do teu corpo exala Embade copre de desejo Aí eu quero mais que um beijo O nosso amor é sempre assim Amoro a você, você e a mim Chamo por você e acende a chama Isso são coisas de quem ama Quando a luz do nosso quarto apaga O cheiro do teu corpo exala Embade copre de desejo Aí eu quero mais que um beijo O nosso amor é sempre assim Amoro a você, você e a mim Chamo por você e acende a chama Isso são coisas de quem ama Música 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 Quando a luz do nosso quarto apaga O cheiro do teu corpo exala Invade copre de desejo Aí eu quero mais que um beijo O nosso amor é sempre assim Amoro a você, você e a mim Chamo por você e acende a chama Isso são coisas de quem ama Quando a luz do nosso quarto apaga O cheiro do teu corpo exala Embade copre de desejo Aí eu quero mais que um beijo O nosso amor é sempre assim Procuro a você, você e a mim Chamo por você e acende a chama Isso são coisas de quem ama Quando a luz do nosso quarto apaga O cheiro do teu corpo exala Embade copre de desejo Aí eu quero mais que um beijo E aí eu quero mais que um beijo E aí eu quero mais que um beijo E aí eu quero mais que um beijo